Estranhésimo, não, estranhecérrimo, 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 estranhecérrimo. Gritou Alice, gritei Alice, ante Alice. Ela estava tão assustada que por um momento esqueceu como se fala direito, agora estou me esticando como o maior telescópico que já se viu, adeus, pés, pois quando ela olhou para os pés, eles estavam tão distantes que pareciam quase fora da sua vista, ó meus pobres pés, quem vai calçar meias e sapatos agora, meus queridos, agora que não conseguirei, pois vou estar longe demais para cuidar de vocês, vocês terão de se virar como puderem, mas é melhor ser boa com eles, pensou, pensei ou talvez eles não me levem aonde eu quiser, deixe-me ver, vou dar a eles um par de botas todos os anos no Natal, com botas, ela pôs então a planejar como faria isso, como vou fazer isso, devem ir pelo correio, como vai ser engraçado ele ir a presente para os próprios pés, assim, o endereço vai parecer tão esquisito, ilustríssima, senhor pé direito, da Alice, anti Alice, tapete da lareira, perto, guarda fogo, com todo o amor da Alice, Alice, ó meu Deus, que absurdo, eu tô dizendo, nesse exato momento a sua cabeça bateu contra o teto da sala, de fato, Alice estava com mais de dois metros e meio de altura, num segundo ela pegou a chavezinha dourada e correu para a porta do jardim, pobre Alice, tudo que ela pode fazer foi deitar-se de lado para enxergar o jardim, com um único olho, mas entrar estava mais impossível que nunca. ela se sentou e pôs-se a chorar de novo, você devia se envergonhar, disse Alice, eu disse, ante Alice, disse, disse Alice, ante Alice, uma menina do seu tamanho, de fato, ela estava bem grande agora, chorando desse jeito, pare já, eu ordeno, mas continuou chorando, despejando baldes de lágrimas, até que começou a se formar uma grande poça em sua volta, uns dez centímetros de profundidade, chegando até o meio da sala, após algum tempo ela ouviu um leve ruído de passos distantes, enxugou rapidamente os olhos para ver quem estava chegando, e era o coelho, o anticoelho branco, que voltava, magnificamente vestido, com um par de luvas brancas de pelica, numa das mãos, e um grande leque na outra, e exaltitando, depressa, resmungando consigo mesmo, ó, duquesa, duquesa, ó, ela vai ficar uma fera, se eu a fizer esperar, Alice estava tão desesperada, que se sentia disposta a pedir ajuda de quem quer que fosse, assim quando o coelho, o anticoelho se aproximou, ela começou a lhe falar com uma voz baixa, eu comecei, acanhada, por favor, meu senhor, o coelho teve um forte estremecimento, deixou cair as luvas e o leque, e sumiu, mas que depressa na escuridão, Alice, anti-Alice, apanhou o leque, as luvas, e como a sala estava muito quente, começou a se abanar, enquanto dizia, meu Deus, meu Deusinho, minhas deusas, minhas três deusas, minhas deusas, como está tudo tão esquisito hoje, ainda ontem, essas coisas todas estavam tão normais, será que eu mudei durante a noite, deixa eu me ver, será que eu era a mesma, quando acordei hoje de manhã? Quase consigo me lembrar de ter me sentido um pouco diferente, mas se não sou a mesma, a questão seguinte é, quem sou eu neste mundo? Aham, mas é um grande mistério, e começou a pensar em todas as meninas da sua idade que ela conhecia, para ver se havia se transformado em alguma delas, eu estou certa de que não sou a Ada, pois ela tem os cabelos encaracolados, e os meus são lisos, disse Alice, anti-Alice, disse Ada, tenho certeza também, de que não sou a Mabel, ah, não sou a Mabel, pois eu sei que muitas coisas, e ela, ela sabe tanto, tanto, tanto mais, ela sabe tão pouco, falando mais, mas ela é, ela é, ela, ela, Mabel, a anti-Mabel, é ela, Mabel, a Mabel é ela, e eu, sou eu, e ó, puxa, como isso é tudo tão estranho, deixa eu ver se eu sei todas as coisas que eu costumava saber, 4 vezes 5 é 12, 4 vezes 6 é 13, e 4 vezes 7, minha nossa, desse jeito eu nunca vou chegar até 20, bem, deixamos de lado a tabuada e vamos tentar a geografia, Londres, capital de Paris, Paris, capital de Roma, Roma, hum, não, tudo errado, tenho certeza, devo ter me transformado na última Mabel, vou tentar recitar o poema, diverte-se com um fofo crocodilo, mas sua voz soou rouca e estranha, sim, minha voz, nem as palavras pareciam ser as mesmas, Diverte-se, o fofo crocodilo, em deixar sua cauda amostrada, mergulhando nas águas do ninho, para ficar com a escama dourada, cheio, os sorrisos mais gostosos, Tendo as pacos bem esticadas, saúdam os peixinhos tão fogosos, com as mandíbulas arrecadadas, tenho certeza de que essas coisas não são as palavras certas, ai, pobre Alice, pobre Alice, anti-pobre Alice, anti-Alice, os seus olhos se encheram de lágrimas de novo, eu devo ter me tornado a Mabel mesmo, não a anti-Mabel, bom, eu vou ter de viver naquela casa pequena, desconfortável, bom, quase sem brinquedos, ai, eu estava com tanta lição para fazer, não, tomei minha decisão, não, se eu for anti-Mabel, eu vou ficar aqui mesmo, não vai adiantar nada, eles enfiarem as duas cabeças aqui e me chamarem, sugo de volta, queridinha, pois eu vou olhar para cima e dizer, quem sou eu então? é tão esquisito hoje, então eu ouvi algo batendo na água, a alguma distância dali, e daí, então, Anado, sim, eu vi o que era, eu percebi essa pessoa aí, a princípio imaginei que fosse um leão marinho, ou hipopótamo, mas lembrei então, quão pequenina é que eu estava agora, e logo percebi que se tratava de um rato, rata, bom, anti-rata, até que, e daí, se eu gostar, se essa pessoa suba e se eu não suba, eu vou ficar bem aqui, também é a vida escorregada, por dentro da lagoa, será que alguém ia refiar a cabeça aqui? rato, de rato, tudo é bem que eu gostaria, extraordinário aqui, estou tão cansada de ficar sozinha aqui nesse lugar, extraordinário, até que é bem provável que ele saiba falar, sim, um rato, pode saber falar, um anti-rato mais ainda, uma rata, então, uma anti-rata, de qualquer forma, de qualquer jeito, não custa nada tentar, ei, ou, rato, anti-rato, rata, rata, rata-zana, rata, anti-rata, rato, você sabe como sair dessa lagoa? que a causa disso era o leque, perguntei, que eu estava segurando, joguei fora de pressa, antes que desaparecesse por completo, ufa, escafei por fogo, oh, rato, bom, um pouco assustada, você achava que essa era a sua melhor maneira de falar com o rato, eu nunca havia feito isso, e agora direto ao jardim, eu já lembro de ter visto certa vez, uma gramática latina de seu irmão, um arranjo de palavras assim, a portinha, rato, rato, tristeza, anti-rato, um rato, 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 um rato olhou com curiosidade, para se eu piscar-lhe, em seus olhos, mas não disse nada, talvez ele não entenda inglês, é, pensei, eu, Alice, anti-Alice, eu acho até que é um rato francês, que veio junto com o rei Guilherme, 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 o conquistador, quando ele invadiu a Inglaterra, pois, com todo o seu conhecimento de história, Alice, anti-Alice, não tinha uma noção muito clara, sobre quanto tempo as coisas aconteceram, então voltei a tentar, não sendo a primeira frase, uma cartinha francês, é bom, uma éma chate, onde está a minha gata, e o rato, deu um pulo, um penteio na água, e pareceu se arrepiar todo de terror, cartas, desculpa, disse Alice, toda a praia, o meu sistema goado, pobre animal, eu esqueci completamente, que você não gosta de rato, eu gosto de gatos, eu gosto de gatos, eu esqueci completamente, que você não gosta disso, eu gosto de gatos, gritou um rato, com voz irritada, você gostaria de gatos, se fosse eu, não tinha, bem, talvez não, disse Alice, um tom suado de altura, não gosto de gatos, eu gostaria de não ter chorado tanto, gritou o anti-rato, com voz irritada, você gostaria de gatos, se fosse eu, um anti-rato, você gostaria, de gatos, enquanto nadava, tentava sair dali, anti-gatos, acho que você é punida por isso, bom, me folgando, talvez não, as próprias lágrimas, disse Alice, num tom suave, mas não fique nervoso, por causa disso, sabe, ainda assim, eu gostaria de poder lhe mostrar, nossa gata, Diná, Diná, sim, ela é tão boazinha, e se senta de um jeito tão encantador, perto da lareira, lambendo as patas, e levando a cara, sim, lavando a cara, ela, lambe, 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 e é tão gostosa, de acariciar, e quando se trata de pegar ratos, ela é a tal, me desculpa, gritou Alice de novo, depois dessa vez, o anti-rato ficou todinho arrepiado, ela percebeu que eu devia estar muito ofendido, se você preferir assim, nós nunca mais falamos nela, na Diná, eu não falo mais em Diná, gata, gata, anti-gata, sim, não, ora, veja só, protestou o gato, que tremia com a última ponta do rato, como se alguma vez eu falasse desse assunto, nossa família sempre odiou gatos, coisas detestáveis, baixas, vulgares, nunca mais pronuncia esse nome, prometo que não, disse Alice, anti-Alice apressada em mudar de assunto, você, você gosta de cachorros, cachorros, anti-cachorros, é bom, cães, como o rato não respondesse, Alice seguiu em frente, toda animada, existe um cachorro tão bonitinho perto da nossa casa, eu gostaria que você o conhecesse, é um terrier pequeno, de olhos, olhos brilhantes, sabe, e tem, ah, tem, um pelo marrom, longo, e todo crespo, e ele vai buscar as coisas, você joga, sim, e ele senta com as patinhas, assim, para trás, já pediu jantar, manda um monte de coisa que eu não lembro, ele é um fazendeiro, sim, ele é de um fazendeiro, sabe, que diz coisa que é tão útil, que vale, e, que diz que ele é tão útil, que vale uma nota, ele diz que o cachorro caça todos os ratos, e, ai, meu Deus, gritou Alice a flita, olha, e, acho que ofendi o rato de novo, de fato, o rato nadava tão rápido, para se afastar dela, que agitou, toda a água da lagoa, ela chamou com voz carinhosa, rato, meu querido, volte aqui, nós não falaremos mais de gatos, ou de cachorros, já que você não gosta deles, ouvindo isso, o rato voltou devagar, com a cara totalmente pálida, e falou bem baixinho, vamos até a margem, que eu lhe conto a minha história, daí então você vai entender, porque que eu odeio gatos e cachorros, já era hora de sair, pois a lagoa estava ficando super lotada, de pássaros e animais, que iam caindo nela, havia um pato, um dodó, um periquito, um filhote de águia, e inúmeras outras criaturas curiosas, Alice, anti-Alice, foi na frente, e o grupo inteiro acompanhou, nadando, até a margem.